Fala pessoal, as mulheres que utilizam os ônibus municipais de Santos entre 10 da noite e 5 da manhã poderão descer fora dos pontos. É só sinalizar para o motorista e indicar o local do desembarque. A medida começa já neste domingo. E falando de transporte, a Semana Nacional de Trânsito começa nesta segunda-feira, com o lançamento da campanha Motorista Nota 10, Fiscal Kids. A CT programou diversas atividades educativas para incluir toda a criançada. E não perca, neste domingo tem Rua de Lazer na Praia do Boqueirão, a partir das 10 da manhã. O trecho da orla entre a Avenida Ana Costa e Conselheiro Nebias será palco de muitas brincadeiras e apresentações musicais. Um bom final de semana!